Mais de 50 pessoas representativas de associações de pessoas com deficiência e da sociedade civil participaram num seminário realizado na cidade de Maputo, com o objetivo de refletir sobre as dinâmicas da inclusão social em Moçambique. Dar a conhecer aquilo que é a nossa experiência, os nossos desafios, as nossas preocupações e inquietações e ouvir também como tem sido em Brasil. Os participantes reconhecem que houve avanços, mas dizem ser necessário melhorar a implementação das políticas de promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. O que se verifica são as políticas, em termos de estratégia, em termos de convenção, mas, de respeito à prática, não estou a ver nada, porque toda a legislação que diz respeito às pessoas com deficiência não é posta em prática. Esse que é o grande problema. A partir desta palestra nós podemos ter o empoderamento das pessoas que no dia a dia atravessam, portanto, problemas de inclusão, problemas de discriminação. Então, com o empoderamento destas pessoas, elas, em primeira pessoa, podem falar dos grandes problemas que eles apontam no seu dia a dia. Na ocasião, houve espaço para aprender as boas práticas de outros países na inclusão de pessoas com deficiência. No Brasil, nós também vivenciamos ainda grandes dificuldades, mas, por outro lado, não podemos negar que já avançamos, particularmente na área da educação. O Brasil nos trouxe como experiência esta necessidade de as pessoas com deficiência terem acesso à educação, terem acesso à saúde, a partir de meios de suporte, meios de auxílio, o que muitas das vezes não tem acontecido no nosso meio. O evento foi organizado pelo FAMOD, Fórum das Associações de Pessoas com Deficiência, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mundiano.